Numa oração Alô, alô, você aí, alô, alô, você aí Para aprender, vamos todos repetir Alô, alô, você aí, alô, alô, você aí Para aprender, vamos todos repetir Numa oração a Deus, nosso Pai Ou na oração a Jesus, nosso irmão Não é preciso gesto, nem posição Somente é necessário muito amor no coração Amém 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 Obrigado.